Essa questão do cinema e da cultura como uma forma de identidade da própria nação. Então, é importante ter um cinema nacional. Isso não é nenhuma questão de nacionalismo, que fique muito claro. Mas, se entendermos o cinema, a música, podemos colocar arte até de uma maneira geral como uma forma de representação do mundo, como uma forma de ver o mundo, de olhar o mundo, um filme brasileiro, o melhor ou pior que seja, vamos torcer para que sempre os filmes brasileiros sejam bons, ele está ali representando um modo de ver que é muito peculiar, que é nosso. Por isso que é muito importante ter um cinema nacional. No Brasil, o Estado, historicamente, mostra uma relação de amor e ódio com o cinema brasileiro. temos lá nos anos 1930 uma série de leis de proteção ao cinema nacional, o uso político e ideológico do cinema nacional de então, especialmente por conta do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. porém, vamos ter nos anos 60 e 70 a Embrafilme, a Embrafilme, por mais que tenha também representado um modelo de estatal, de financiamento estatal, mas importantes filmes do Brasil tiveram direta ou indiretamente o financiamento da Embrafilme. E aí eu quero fazer uma distinção que eu faço em geral nos meus textos. E até quando dou aula de cinema, eu começo exatamente com essa distinção entre filme e cinema. O cinema implica exatamente tudo isso, essa dimensão de mercado, essa dimensão político-estatal, enquanto o filme vai nos permitir uma busca ali de uma fonte rica da expressão cultural de uma sociedade, de um segmento, da nação como um todo. A gente vê agora, por exemplo, o êxito do cinema da Coreia do Sul. Algum tempo atrás, nós também tivemos o cinema iraniano como uma forma muito peculiar e bela, até poética, de expressar aquela experiência social. Então, acho que essa frase final talvez seja a mais importante. O filme e o cinema estão dentro de uma experiência social. E, se nós não temos filme nacional, a gente não tem como expressar, pelo menos nessa linguagem do audiovisual, a nossa experiência, as nossas angústias, as nossas perspectivas, as nossas festas, como sociedade nacional. Isso que o professor está falando é de extrema importância. A ideia que vem até do Oswald de Andrade, que a gente sempre cita, e vai fazer 100 anos da Semana da Arte 22, só a antropofagia nos une. Colocar o Brasil em tela, colocar o brasileiro em cena, é, de fato, fazer com que o povo se olhe no espelho. Então, quanto mais plural o cinema nacional e quanto mais ele dialoga com as diferentes dimensões sociais do Brasil, mais esse cinema nos representa dentro e fora do Brasil. É o nosso patrimônio imaterial que cria o análgama que nos transforma em nação. Pega o nosso povo e transforma em nação. A partir dessa lógica, onde a gente se vê, a gente se reconhece, a gente se pensa, a gente se discute. Esse é o papel primeiro de um cinema de uma determinada nação, de uma determinada cultura, de um determinado país. O professor citou bem aí casos como o Irã e a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, com amplo investimento público no cinema, justamente porque recebeu lá os cineastas, há mais ou menos uns 20 anos atrás, os artistas, dizendo para o governo sul-coreano, olha, se você investe na gente, você vai vender mais Hyundai, vai vender mais Samsung, vai vender mais LG. E aí, dito e feito, você começa a ter a dança, o K-pop, o Gangnam Style, depois vem toda uma série de filmes coreanos, de diferentes gradações de hermetismo, filmes mais fáceis de assistir, filmes mais difíceis, até o Parasita ganhar o Oscar, que é o maior dos exemplos, um filme estrangeiro ganhar o Oscar de melhor filme, e o John Bonhue receber a estatueta com uma tradutora. Não, não, eu falo inglês, mas falo meio mal, a tradutora vai traduzir aqui. Quer dizer, isso é de uma importância para identidades nacionais, é de uma importância para o patrimônio imaterial de um país, e de como ele é conhecido ao redor do mundo, que não tem precedentes. E é por isso que os governos, desde a década de 20, incentivam os filmes nos seus países. No pós-guerra, isso foi muito importante também, na década de 20, você já tinha Itália, você já tinha Alemanha, Inglaterra, investindo num certo protecionismo, na Alemanha tinha uma lei, antes do período nazista, que para cada filme estrangeiro tinha que ter um filme nacional sendo exibido. Olha só a cota de tela na Alemanha, da década de 20, e aí a gente tem o expressionismo alemão, que é super importante na história do cinema, justamente nesse período, Gabinete do Dr. Caligari, tantos filmes importantes, filmes incríveis, se aproveitando dessa situação de um governo que reconhece o cinema como patrimônio nacional. Então, acho que essa é uma primeira dimensão, sem dúvida nenhuma, da política e do cinema.